Olá, boa tarde, quase boa noite, 17 horas, 55 minutos no horário brasileiro de verão e RedeTV ao vivo, com mais uma novidade pra quem gosta de esporte e pra quem não gosta também, porque a gente vai mostrar agora, olha só, talento, beleza, e o que todo mundo mais adora é um jogo de futebol, claro, né, gols, muitos gols, e quem manda é a mulherada, viu? É a seleção brasileira arrebentando no sul-americano, sub-17 de futebol feminino. Hoje o adversário é a Venezuela, valendo vaga na grande final de quinta-feira, e o palco é o simpático Pacaembu, em São Paulo, e a transmissão, claro, é 100% HD, e a narração é dele, que também se apaixonou pelo futebol das meninas, Luiz Alfredo, meu querido Luiz Alfredo, Luiz, que nos perdoem, né, as pernas de pau, mas talento é fundamental, e essas meninas têm de sobra, é ou não é, Luiz Alfredo? Boa noite, boa transmissão. Obrigado, minha querida Flávia Noronha, que prova que talento e beleza podem andar juntos, bem juntos. Olha aí o Pacaembu pra você, estádio Paulo Machado de Carvalho, esta seleção da Venezuela, que enfrenta o Brasil na briga por uma vaga para a final, para a decisão contra o Chile, que venceu no primeiro jogo desta tarde no Pacaembu. Elas ganhem, e aí as meninas da Venezuela também, mostrando um belo futebol, para que as brasileiras conquistem a vitória e a vaga para a grande decisão. Aí o Brasil, um Daniele, 15, Roberta, 3, Ingrid, 4, Lilian, 6, 12, a Justinara, 5, Lucimara, Andressa, 8, Bianca, 7, Beatriz, nossa, joga demais, 10, Thaís, volta 11, e número 9, a Paula. Está tudo certo no Pacaembu, eu dou já já a escalação da Venezuela, está aí, Bracho, Honcado, Lácio, Martínez, depois, Rodrigues, Zambrano, Carreiro, Toledo, Moreno, Vidiamar e Visso. Brasil e Venezuela, tudo pronto no Pacaembu. É o segundo sul-americano de futebol feminino, sub-17. O começo de jogo, apitou, começou. Brasil e Venezuela, Gabriela, Pascualinho, gola tarde, boa noite já. Sobra de bola, no bate-rebate, ficou na direita, Venezuela de novo, a bomba, olha só, abre o perigo, o gol, gol da Venezuela. Alegria, surpreendente e vício. Olha essa cobrança, a bola bem aberta, gol do Brasil. Autorizada, Thaís, colocou, foi buscar, goleira, Bracho. A Paula de novo, olha a chance da tabela, Brasil pode ser. Agora, salve espetacular a zagueira venezuelana. Brasil-Venezuela, 1x1, olha só, fio, gol, gol do Brasil, Ingrid. A Paula fez um gol de cabeça, hein? Enquanto a Paula, enquanto a Gabriela está confundindo. A Paula, está difícil a marcação da Venezuela, né? É, está complicado, mas com certeza, trabalhando as bolas bem para as laterais, nós vamos conseguir concluir mais alguns gols. Eles conseguiram marcar dois gols, mas a marcação da Venezuela está difícil, as meninas estão fechando. Você acha que agora, no segundo tempo, em desvantagem, elas vão abrir mais? Acho que não, acho que nós que viramos bem a bola, e nós vamos continuar trabalhando isso, para que possamos entrar bem para as laterais e concluir o gol em da área. Um pouco de nervosismo nessa fase de mata-mata? É, um pouco, né, mal, né, Paquembu? Mas, tudo se resolve com muita calma. Obrigada, Paula. Luiz Alfredo. Beleza, está aí a Paula, a gente pôde ver de novo o trabalho da Gabriela Pasqualim, entrevistando a artilheira brasileira, a Paula. Brasil e Venezuela, 2x1 Brasil, apitou, começou o segundo tempo, a saída foi da Venezuela, que ataca da direita para a esquerda. O Brasil tentando chegar, domínio, olha quanta gente, olha essa imagem, como dá para ver a Venezuela ocupando os espaços. Agora o lançamento longo, Ingrid bem na marcação, Roberta. Bom toque da Andressa. Thaís, finta bonita, olhou, cruzamento, pode ser? Gol do Brasil! Opa, o que que ele deu? O que aconteceu, dona Melania e a juíza peruana? Ele deu um empurrão. Opa, nem precisava dar esse empurrão, mas a juíza está certinha, olha. Cruzamento da Thaís. Antes, a Paula deu um empurrão ali, que não foi tão sutil. Vai pelo meio, fechou, olhou, bateu! Golaço! Corre para a alegria, Juscinara do Brasil! Repete, gauchinho, golaço, olha lá que lindo o lance. Na batida de pé direito, na lateral esquerda. Juscinara, quase derrubando a Coruja Belo, gol, Brasil, 3 a 1, Bruno. Vai entrar número 9, Joemar Guarecupo, atacante. Olha o melhor aí! Gol! De novo ela! Ingrid de Boa Noite! Alegria das meninas do Brasil! Ingrid, olha só, olha só! Se que o gol de cabeça, você viu como ela cumprimentou e botou lá dentro? Olha só na repetição, lá em cima, Ingrid! Quarto gol do Brasil! Na esquerda, o cruzamento, a chance... GOOOOOOOL! Quinto gol do Brasil! É contra! No cruzamento, bola brasileira na rede! 5 Brasil! 1 Venezuela! Apaga tudo! Mais um gol anulado do Brasil! Olha esse cruzamento! Vamos ver o Brasil! Será que sai o gol de cabeça? E saiu! No cutucão da artilheira! Gol! No Brasil! Corre para a alegria, Ingrid! Que beleza! 35, segundo tempo! Ingrid, impossível! Agora foi com o pé esquerdo! Olha na repetição! A bola bate na entrada, entrou! Corre para a alegria, faz a festa agora! Repete, Ingrid! 5 a 1! A cobrança brasileira fechada, a goleira no desvio! Gol! O Olímpico do Brasil! Jucinara cobrou tantos bem cobrados! Cobrou tantos que criaram gols! Que chegou a hora dela! Tá certo que a goleira peruana, a goleira venezuelana ajudou um pouquinho! Mas a Jucinara merece! Bruno Prado! Olha lá! Chega o Jucinara! Ela bate bem na bola, né? Bateu fechado em cima da goleira, ela já bateu assim outras vezes! Até merece que o gol seja marcado para ela! Dava para marcar gol contra a da Bracho, né? Mas... Olha lá, vamos ver! Não tem nada de Ingrid, é... A Glaucia! Viu esse voleio? Mas a bola já está lá dentro! Essa mulher é sensacional! Olha essa bola, no cruzamento perigoso! Gol! Da Venezuela! E merecido gol! O gol da dignidade, o gol da esportividade, de quem procurou, mesmo perdendo de 6x1, procurou jogar, procurou chegar, e a zagueira, o Lácio, de cabeça, bata lá dentro o segundo da Venezuela, 6x2! Agora, Iris Stefanelli vai adentrando o estúdio principal! Agradecendo a Gabriela Pasqualim, ao Bruno Prado, e a você de todo o Brasil, porque acaba! Brasil 6, Venezuela 2! Grande final, quinta, 6 da tarde, ao vivo, com a transmissão em alta definição da RedeTV! Um abraço para você de todo o Brasil, vem aí, o TV Fama!